Let's go baby, yeah EMBOREEE Fala galera do GANALIA FLAG, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente tá aqui pra fingir que a gente é rico, é... a gente vai fazer hoje uma comparação aí entre PC Intel e AMD Seguinte, a gente vai fazer uma comparação aí entre o PC mais caro que a gente conseguir montar da Intel e da AMD, a gente vai usar tudo que a gente puder aí os últimos lançamentos da AMD, os últimos lançamentos da Intel, que são os processadores aí da geração 13, os processadores da AMD são da série 7000 vamos usar aí as placas de vídeo mais pica que a gente achar, e é isso, seguinte vamos pro computador, sem rolar muito aí chinela, vambora. Galera, então aqui no navegador já, vamos pegar aí, vamos começar pela Intel, processador da Intel, primeira coisa que a gente vai pegar, o i9-13700K Seguinte, vamos pegar aqui pela média de preço, não vamos pegar pelo preço mais caro, porque eu acho que isso não é uma boa forma de comparar, vamos pegar a média se tiver tipo 3000 e 4000 a gente pega o 3500, que tá no meio termo ali a metade aí, é 13900K né, não é 13700 Eu sou burro pra caramba Burrão! Vamos lá, agora sim, pesquisando certo 13900K, a gente acha ele pra uma faixa de 4800, 4400 vamos colocar 4400 aí Agora, na placa mãe, a gente poderia pegar uma Z960, mas se eu não me engano Z960, ela não tem suporte pra DDR5, não, ela tem suporte às vezes 690, tem suporte Então, DDR5 vai ser muito difícil a gente achar pentes aí de 32 pra gente pegar 4 de 32 é muito difícil da gente achar vou até, vou colocar aqui, não esquecei que eu não pesquiso certo, ó, quando a gente pesquisa aqui por DDR5 32GB, a gente sempre acha dois pentes de 16, achar um só de 32, é complicado Ah, achei aqui, ó Vamos lá, tem um de 2192 aqui vamos, a gente acha mais um Seguinte, entre 1900 e aquele lá em cima de 2 e 100 vamos colocar aí 2K por 32 Se a gente colocar aí 2 mil reais em minha memória DDR5 vamos pegar, se a gente for pegar 4 pentes deles separado, vai dar aí 8 mil reais Vamos lá, de placa de vídeo a Intel não faz placa de vídeo, então a gente vai pegar aí a placa de vídeo Tem sim Tem placa de vídeo da Intel? Caramba, eu nunca tinha... Ah, é o seguinte, vocês viram aí tem uma placa de vídeo da Intel, mas vamos pegar a placa de vídeo mais cara e a mais potente que a gente conhece aí vocês sabem qual é, 4090 tem vídeo dela no canal, só assistir aí daí você manja de tudo de 4090 você assistir esse vídeo, você vai sair daqui sabendo de tudo de 4090 então beleza, assiste o vídeo lá e vamos embora, a gente vai pegar 4090 a gente sabe, caro pra caramba 15, 16 mil vamos colocar aí 16 mil pra essa placa Seguinte, então temos a a nossa placa de vídeo vamos pra agora armazenamento Galera, de armazenamento não é nem pra gente levar muito em consideração porque não são fabricados por nenhuma dessas, nenhuma AMD e Intel então se a gente for pegar, a gente vai pegar o mesmo Qual que é o foco aqui? Por exemplo, a gente não tá montando um PC tecnicamente, a gente tá vendo as peças mais caras dentro de um PC Então, vamos pegar só um armazenamento aí de 1TB um M.2 NVMe de 1TB vai estar 500 reais por aí, talvez mas tem um de 500 aqui mas enfim, vai 600, 500 reais um 500 reais pra ficar mais fácil aí, tá no meio ali mas só a gente fazer 99 sem conta Então a gente vai pegar um SSD aí de 500 reais esse SSD vai valer tanto pra Intel tanto pra AMD gabinete eu não vou pegar nem refrigeração porque daí vai do seu gosto se você quiser ter um PC desse aí você escolhe o gabinete que você quiser pra ter uma placa essa placa aí eu acho que é a TX não sei ela é a TX então você pega um gabinete aí que tenha suporte pra essa placa se você quiser comprar um PC desse é um gabinete nem refrigeração eu vou levar em conta seguinte vamos pro AMD agora no AMD vamos pegar os processadores aí que foram lançados agora recentemente na verdade foi lançado em setembro se eu não me engano setembro, outubro, por aí da série 7000 então a gente vai pegar o mais pica da Galaxy que é o Ryzen 9 7 950X então vambora vamos pesquisar o preço dele aí Ryzen 9 7 950X mesma coisa tecnicamente tem um joguinho aqui vamos colocar o preço aí desse processador pra 4K seguinte então o processador foi próxima coisa que a gente vai pegar placa-mãe de placa-mãe eu acho que uma X670E Plus dá conta ela é meio carinha mas essa placa aqui é bala hein cara vou falar pra você DDR5 beleza então mesmo esquema essa placa-mãe aí e a gente vai fazer o seguinte vamos lá de memória a gente vai pegar a mesma porque são aí 128GB 4x32 DDR5 então a gente vai pegar o mesmo só vamos ver o preço dessa placa-mãe que eu estou confuso tá o preço dela aí vamos vamos colocar um o primeiro que apareceu aqui 3600 tem um de 3400 também mas enfim vamos colocar aí 3600 no preço dessa placa-mãe que já é um preço bem elevadinho aí vamos ser sinceros beleza memória a gente vai deixar o mesmo vai dar 8.800 conto aí de placa de vídeo vai ser o seguinte a gente pode tanto colocar a 4090 como a 6900 XT que é a Rydon RX 6900 XT que é da AMD a gente pode colocar qualquer uma das duas vamos fazer uma comparação com os dois e vamos ver a diferença de preço que vai dar aí vai dar uma diferença muito grande de preço com a Rydon RX 6900 XT a gente teria um preço aí de 4.000, 5.000 reais e com a 4090 por isso que a gente sabe 16.000 reais então teria essa penançazinha aqui então tô com a planilha aqui pra vocês verem aí o total que a gente chegou vamos lá aqui a gente vai ter apenas processador placa-mãe memória placa de vídeo e SSD SSD a gente colocou o mesmo pros dois processador então da Intel a gente vai ter o i9-3700K por 4.400 placa-mãe a gente vai ter uma Asus Z690 Plus de memória 4 pentes de 32 totalizando 128 gigas de placa de vídeo uma RTX 4090 e SSD a gente vai ter um aí eu peguei um NV1 NVMe de 1TB totalizando tudo isso de Intel a gente teve um preço aí de 30.500 reais tá barato da AMD de processador foi quase a mesma coisa a gente encontrou o Ryzen 9 E7-950X por 4.000 reais a placa-mãe uma X670E Plus por 3.600 memória foi o mesmo preço o Ryzen RX 6900 XT foi 4.000 reais também a placa de vídeo e o NVMe de 500 reais totalizando 20.000 reais e 100 então nesse primeiro estágio inicial aí com a diferença de placa de vídeo na Intel a gente usou 4090 e no AMD a gente usou o Ryzen RX 6900 XT teve uma diferença aí de 10.400 reais se a gente colocasse no lugar desse Ryzen RX 6900 XT no lugar da placa de vídeo da AMD a gente colocasse a 4090 da Nvidia a gente pularia pra 32.000 reais e 100 aí a gente ultrapassaria o valor da Intel que é de 30.500 então você vê aí que o preço das coisas estão ficando cada vez mais elevado e a gente conseguiu essa diferença aí de preço entre AMD e Intel mas será que isso influencia muito na performance? a gente poderia fazer um teste se a gente tivesse isso a gente vai receber aí os processadores da série 7000 vai receber o i9-3700K não vai faltar 4090 aí que tá complicado mas assim que eu puder eu trago esse vídeo pra vocês fazendo essa comparação então fiquem atentos aí no canal como eu disse pra vocês tem um vídeo da 4090 no canal aí se vocês quiserem eu faço o vídeo da série 7000 dos processadores da AMD os Ryzen da série 7000 aí que é o Ryzen 5 o 7 o 9 da série 7000 e é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado essa foi a diferença de preço não esquece de descer aqui embaixo na descrição vai estar as nossas redes sociais o Instagram corre no Instagram lá a gente sempre interage com vocês nosso Instagram a gente vai fazer sorteio todo final de mês para as pessoas que mais interagirem então corre no nosso Instagram que tá aqui embaixo não esquece de comentar comenta aí o que você achou desse vídeo se eu fiz alguma cagada aqui pode xingar nos comentários espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente se vê numa próxima valeu Tchau 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 Tchau